E quando os pais ficam relutantes a levar uma criança no médico, temendo que o resultado seja exatamente o que ele não gostaria de ter, como é que se resolve? Então, é justamente isso que me dá um pouco mais de credibilidade, porque eu estou dos dois lados da moeda. Estou como profissional da saúde e estou como pai que passou por todas as fases que os pais passam. Existe a fase da aceitação, existe a fase do luto, porque a psicologia explica que quando nós recebemos o diagnóstico, a dor sentida é de perda, é de morte. Então, quanto antes for aceito e trabalhado, melhor vai ser para que essa criança se desenvolva. Então, as famílias que estão passando por isso, que veem que tem um filho, o termo usado hoje é atípico, pela ciência, o termo técnico, ela tem que ter essa consciência o quanto antes de aceitar. Não é fácil, não é fácil, agradeço a Deus, eu passei por isso, mas foi muito curto. Quinze dias eu já tinha mudado a minha história. E é isso que me levou também a essa parte da medicina da família, algo diferente da abordagem do pediatra, do neuropediatra, do psiquiatra infantil. Eu percebi, dentro do meu vínculo familiar, na minha experiência, que com a adesão da família, o tratamento evolui de uma forma inesperada, obviamente, para o lado positivo. Então, é extremamente necessária a participação da família no tratamento das crianças. E aí E aí E aí Obrigado.